O Planejamento na Prática Continuamos avançando nas explicações relativas a estas ferramentas de trabalho. Esta planilha tem oito colunas. Se for útil, poderemos acrescentar ou eliminar alguma, segundo as necessidades de cada cooperativa. E vamos utilizá-la tanto para fazer o planejamento inicial do primeiro planejamento, quanto para fazer o acompanhamento de seu desenvolvimento no período que marque cada cooperativa. Habitualmente é de um mês. Por isso, temos duas situações possíveis para ser usados. É a primeira vez que planejamos ou estamos acompanhando um planejamento feito previamente? Data de definição É a data na que se inicia o andamento deste plano ou naquela que se concordou o planejamento que vamos avaliar? Desafio ou meta É a prioridade, objetivo ou linha de ação prioritária que marcamos coletivamente na escolha que fizemos e concordamos ao término do diagnóstico. Tarefas É a atividade ou conjunto de atividades programadas para atingir um determinado objetivo ou desafio. Quem É a pessoa ou grupo Habitualmente uma pessoa responsável de uma determinada tarefa. Cada tarefa tem que ter um ou uma responsável. Com quem É o conjunto A turma de pessoas envolvidas em cada tarefa. Data É o dia que marcamos para a realização de uma determinada tarefa. Situação Só vamos escrever algo quando fizermos a reunião de acompanhamento do Prodência Neto. Assim, marcaremos se a tarefa está feita, sim ou não, e adicionar, se necessário, alguma explicação para compreender melhor a situação da atividade, fugindo sempre da cobrança. Observações São o resumo dos comentários ou explicações que acompanharam a análise do planejamento em cada uma das sessões de trabalho. De nossa parte, duas últimas contribuições. Para fazermos esta atividade de planejamento, temos que colocar em equilíbrio as atividades a realizar, os recursos a mobilizar e as pessoas formadas e envolvidas nele. Temos que fazer o acompanhamento sistemático do planejamento feito. O planejar é importante, ainda mais, fazer uma boa distribuição de tarefas, coordená-las bem, fazer as reuniões de grupo necessárias. Agora estamos melhor preparados, prontos para continuar a caminhada. Só avançamos fazendo.